E aí galerinha, olha uma caixa d'água Rapaz, o tamanho desse Renaultzão, hein É um Magno Que bonito Chique, hein Ele deve ser um Olha O tamanhão dele, hein Rodinha bem pequenininha Espelhão, hein Olha Chique, hein Olha o motor ali Olha o carregamento, hein Olha a descarga na caçambona aqui Tá desengatar a carretona Chique pra camisola, hein Olha só tá caçando aí Olha o Ó tipo do Do negócio lá É uma laca, são bonitas. Chique, para que ligado? Liga, Liga!